Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de uma ferramenta que eu descobri não faz muito tempo e que mudou minha vida como artesã. Eu estou falando de soprador térmico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele parece um secador e ele é usado para a remoção de tintas de superfícies de madeira. Então, por exemplo, essa janela aqui, ao invés de passar um monte de removedor em gel, ou removedor líquido, se eu usasse soprador eu economizaria muito tempo e também muito dinheiro. Então, assim, vamos do começo, né? Existem várias maneiras de remover tintas e vernizes de superfícies de madeira. A primeira maneira é usando a lixa. Só que assim, a lixa, ela, primeiro, que ela é mais trabalhosa, segundo, que ela não vai remover muita coisa ali. Tem móveis de madeira que tem muitas camadas de tinta, a lixa não vai tirar essas camadas de tinta. Então, o que a gente tinha? O que a gente podia usar para remover essas camadas de tinta? O removedor de tintas líquido. Depois veio o removedor em gel. Só que assim, esses removedores, eles são muito fortes, eles têm um cheiro horroroso. Eu, por exemplo, que sou muito fraca para esses produtos, eu tenho que fazer isso numa área externa, pode queimar a mão, pode cair no rosto, queimar o rosto. Então, são materiais, assim, que eu não indico muito. Só que eram os únicos que existiam antes. Não sei como que surgiu o soprador, só sei que eu conheço há muito pouco tempo. E aí, depois que eu descobri o soprador, a minha vida mudou realmente, porque ele é um secador, só que com uma potência muito maior. Então, o que acontece? Você vai passar na peça, eu vou demonstrar para vocês. Ele vai fazendo a tinta borbulhar em alguns casos, em outros não, ele só esquenta, e você vai tirando essa tinta com uma espátula. É uma ferramenta maravilhosa, e eu estou falando dela, porque eu sei que vai ser boa para muita gente que assiste o meu canal e que segue as minhas dicas, tá bom? Então, logo mais a gente volta com uma demonstração de como usar o soprador técnico. Então, gente, o soprador é essa ferramenta aqui, ó. Ele vem numa maletinha, e aí ele vem com alguns acessórios para a remoção das tintas mesmo, ó. Então, tem várias pecinhas diferentes, tem espátula e tudo, tá? O que que eu aconselho? Quando for usar o soprador, utilizar luvas também, que eu já vou fazer a demonstração para vocês, porque o negócio esquenta. O soprador, ele, esse aqui é da Black & Decker, isso não é um publi editorial, tá, gente? É que essa marca é muito boa mesmo, e eu estou utilizando. Ele tem duas velocidades, ó. Essa é mais fraca, é mais forte. E ele pode ter, ó, bem... Ele tem essa outra regulagem aqui também para sair mais ou menos calor, tá? E é com isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, eu já comecei a tirar a tinta aqui, ó. Olha que emocionante aparecendo o nozinho da madeira. E vocês não sabem o cheirinho bom que está de madeira aqui. Então, eu vou fazer um pedaço para vocês verem como é que é, tá? Olha, eu coloquei. Vou colocar na temperatura máxima, e aqui também deixar o máximo de ar quente. Estou com as luvas porque isso esquenta muito, gente. Então, ó, presta atenção, tá? Como vai estufando a tinta, e eu vou tirando... Só que eu escolhi usar uma outra espátula, tá? Uma espátula normal que é vendida em depósito de construção. Olhem só como é que é. Uma outra coisa, gente, tem as saídas de ar do soprador, que nem tem no secador. É muito importante que vocês não coloquem a mão nessas saídas de ar, não impeçam o ar de sair, ok? Então, vamos lá. A gente espera esquentar um pouquinho, e vai ver que a tinta vai estufar. Tá vendo que ela está estufando aqui, ó? Aí vem com a espátula, ó. Vocês viram como a tinta vai saindo? Nessa cadeira, a tinta não está estufando muito. Ela está saindo sem estufar. Mas tem peças que fica tudo borbulhando. Inclusive, eu até vou pegar uma coisa... Uma outra coisa que eu quero tirar tinta, pra ver se borbulha... Vou gravar também. Ó lá, gente, a tinta saindo. Que emoção! Ai, vocês não estão sentindo o cheiro de madeira que está aqui, de pinho. Que delícia! Então é isso, gente. Então aqui a gente tem uma janela de demolição. Cheia de tinta. E vocês vão ver o que vai acontecer depois de um tempo. Olha o que acontece. Ele vai removendo cada camada de tinta conforme esquenta. Então a gente removeu uma camada e vai pra segunda agora. A segunda já não borbulha tanto, né? Porque a tinta está mais fina, eu acho. Olha que emoção, gente. Quero esquentar mais um pouquinho. Vocês estão vendo que já está parecendo a madeira, né? E aqui, o que é legal, é que você pode... Deixar mais ou menos tinta, dependendo do acabamento que você queira dar na peça. Então você pode deixar um pouco de tinta pra dar aquele ar meio antigo. Ou remover tudo e deixar a peça na madeira. Porque essa madeira de janela de demolição é muito boa. É uma maravilha, né? Como vocês podem ver... Como vai ficando lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida vocês escrevam nos comentários. E também se tiverem sugestões pra eu fazer novos vídeos, tá bom? Muito obrigada, beijo. Pra finalizar o vídeo, eu fiz algumas etapas aqui no assento da cadeira, né? Então aqui, essa primeira etapa, é com a tinta já toda removida. E eu lixei com lixa sem, pra não riscar a madeira. Aqui é com a tinta removida, só que sem lixar. Então vocês podem notar que ainda ficam os pedacinhos da tinta. E aqui é com a tinta bem pouco removida, aqui ainda com a tinta. Então vocês podem ver a diferença. E eu queria fazer só mais algumas considerações que eu acho importantes. Jamais usar o soprador como secador, porque ele esquenta muito mesmo, é um perigo. E jamais deixar ferramentas perto de crianças, tá? Porque as crianças podem achar que é brinquedo e não é. A gente tem que respeitar as ferramentas e guardar em lugar seguro, pra não ter problemas depois. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo.